A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de monitoramento eletrônico a preso em regime semiaberto. A tornozeleira eletrônica é uma ferramenta de monitoramento de presos em regime domiciliar. Com ela, é possível saber o percurso feito pelo detento e se ele está cumprindo as regras fixadas pelo juízo. O advogado Álvaro Chaves explica que o aparelho pode ser utilizado em duas situações. O preso provisório, aquele preso preventivamente ou temporariamente, ele pode utilizar a tornozeleira eletrônica como a medida cautelar adversa da prisão, que é uma daquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou então o preso definitivo condenado em regime fechado, ao ter a possibilidade de progredir para um regime menos gravoso, esse estabelecimento, no caso o preso do regime fechado, que vai para o semiaberto, deveria ir para uma colônia agrícola, não há tantos estabelecimentos desse tipo no Brasil, ou então está superlotado, aí o preso pode conseguir essa progressão e ir para o regime domiciliar com esse monitoramento com a tornozeleira eletrônica. Um preso do Rio Grande do Sul queria ser beneficiado com a prisão domiciliar monitorada. Inicialmente, o juiz de execuções criminais concedeu regime semiaberto, com a inclusão no programa de monitoramento eletrônico. No entanto, o Ministério Público entrou com recurso e o Tribunal de Justiça do Estado revogou a decisão, por entender que os crimes cometidos eram graves. A defesa recorreu ao STJ. A ministra, Laurita Vaz, negou o pedido e ressaltou que o homem possui duas condenações definitivas por crimes graves e que deve cumprir pena até o ano de 2027. A ministra ainda observou que o Tribunal de Justiça já determinou o recolhimento do homem em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. A ministra ainda observou que o Tribunal de Justiça, o Placios de Justiça, o Tribunal de Justiça, o Desafュóricos de Justiça e a Univiria que o Tribunal de Justiça no Secretariado de Justiça, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça.